Música Com base em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, determinou o corte de salários acima do teto de um grupo de servidores aqui da casa. É embasado por uma decisão tomada em 17 de novembro de 2015 pelo Supremo Tribunal Federal, que declara serem inconstitucionais quaisquer salários recebidos acima do teto legal. No caso, o valor do salário do prefeito municipal. Diante dessa decisão, o vereador Rafa Zimbaldi, do PP, determinou o corte no recebimento de 10 servidores da casa, que por meio de decisões judiciais anteriores, recebiam valores acima do máximo definido por lei. Nós fizemos esse corte dos salários acima do teto municipal, baseado numa decisão do Supremo Tribunal Federal, onde apontou que os servidores municipais, eles devem receber no máximo o teto dos servidores do município e não do governo federal. Portanto, nós decidimos, baseado nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, encortar os salários acima do teto municipal. Na prática, essa decisão do STF anula as decisões judiciais pelas quais esses servidores garantiam o recebimento a mais. Nós tivemos a ação agora em janeiro, mas isso é retroativo ao mês de novembro que nós iremos fazer esse corte. A decisão vai gerar uma economia de 64 mil reais mensais, ou até cerca de 800 mil reais anuais para a Câmara Municipal. Isso gera uma economia muito grande para a Câmara Municipal, logicamente dando ainda mais transparência à população, gerando essa economia. Nós vamos, com certeza, fazendo a devolução desse dinheiro ao poder público, ao poder municipal, e isso será investido, por exemplo, na saúde, na educação, em várias outras áreas que dão necessidade da nossa cidade de Campinas. Legenda Adriana Zanotto